Olá, crianças do quarto ano! A nossa aula de Geografia hoje, livro, página 2. É o segundo volume, A Origem e a Identidade do Povo Brasileiro. Muitos povos contribuíram para a formação do povo brasileiro, ancestrais da pré-história, indígenas, europeus, africanos e migrantes de vários lugares do mundo. A obra de Artinari expressa um entre tantos encontros que deram origem à formação do povo brasileiro. Prestem bem atenção na imagem. Agora vamos aqui. Vem uma atividade para vocês fazerem no caderno. O que a cena da pintura está representando? O pintor Cândido Portinari nomeou essa obra como descobrimento. Na sua opinião, o que o autor quis dizer com esse título? Como você nomearia essa obra se ela fosse de sua autoria? Façam no caderno. Primeiros habitantes, vertígio, pré-históricos. Para conhecer os primeiros habitantes do nosso território, que hoje é chamado de Brasil, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar aos primórdios da África, berço da humanidade. De lá partiram diversos povos que se espalharam pelo planeta. Observe no mapa os prováveis caminhos dos nossos ancestrais até a América. Primórdio, um momento relacionado à origem ou a surgimento de alguma coisa. Então vamos prestar atenção no mapa. Olhe o título do mapa. Os caminhos do ser humano para a América. Vocês vão observar esse mapa. Vocês vão verificar que existem mais setas. Por exemplo, aqui é Polinésia. Tem várias setinhas para a América do Sul, para a América do Norte. Aí aqui tem a Europa. Também tem as setas. Vocês vão verificar que isso aí foi por onde os povos passaram. Certo? Observem bem esses e vamos passar para a página. Os cientistas sugerem que povos, caçadores, coletores, habitaram o continente americano. Há mais de 48 mil anos no Brasil e os sítios arqueológicos mais antigos indicam a presença de povos há aproximadamente 11 mil anos. Agora vamos prestar atenção aqui. Sítios arqueológicos. Lugares onde se encontram os vertígios de ocupação humana no passado, como pinturas rupésticas e fósseis. A região de Lagoa Santa, município de Minas Gerais, concentra importantes sítios arqueológicos, onde foram encontrados crânios humanos, dentre eles o de uma mulher nomeada Luzia, pelos arqueólogos. Pesquisa indica que esses povos são de origem africana. Os vertígios de povos ancestrais dedicados à pesca e à produção de cerâmica, conhecidas como Marajoara, por ser encontrada na ilha de Marajó, Pará. Sabe-se que os povos ancestrais, caçadores de grandes mamíferos, como o preguiça gigante e o tigre de sabre, habitaram a região da Serra da Capivara, no Piauí. Lá foram encontrados fósseis desses animais e diversas pinturas rupésticas, que ilustram a vida cotidiana desses antigos moradores. Os sambaquis, grandes amontoados de conchas, pedras, entre outros resíduos, encontrados no litoral do Brasil, eram locais de enterros e rituais simbólicos desses locais. São encontrados vestígios pré-históricos de povos dedicados à pesca, à caça e à produção de artefatos, utilizando molusculos, ossos de peixe, entre outros. Vocês vão ler o texto da página 5, os desenhos do tempo das cavernas, e vão fazer a atividade da página 5, 6 e 7. Boa aula!